Galera, por favor, se você gosta dos vídeos aqui do canal, se inscreve aí embaixo e me ajuda a realizar o meu sonho de ter um dos canais mais divertidos do YouTube. Parece que os bebês vão ser infectados pelo duende verde e vão virar super criminosos, mas eles vão perceber que a vida do crime não compensa, porque o seu pai vai vaciná-los e vai curar eles desse vírus da criminalidade. Fique no vídeo até o final pra dar muita risada com essas bobeiras. Bora lá! Yeah! Uhul! Corrida de tarde! Opa! Yeah! No complexo! Ai! Caralho! Cuidado! 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 Olha só! Sai da minha favela, seu imigênio estafado! Não! Não, seu imigênio! Ai meu Deus, passar por esse meio aqui vai ser fogo, hein? Ah! Ah! Que afundida! Ai, que brincadeira! Sai! Sai! Opa! Sai! Ai, corrida agora, vovó! Corrida feia! Triatlon, triatlon! Você sabe o que eu quero! Eu tô aqui, ó! Ah! Não, 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 não! Não! Quer saber? Uhul! Me pega de moto então! Como é essa? Não, 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 não! Não! Não, 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 não! Ah! Ai, 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 ai! Cuidado, cuidado! Uhul! Sai da minha quebrada, seu donado! Ah! Ah! Pronto! Isso é pra você aprender a parar de ser trouxa! Eu vou pegar o seu kart e vou dar o pé daqui! Nunca! Toma! Nunca! Não! A minha moto não, a minha moto não, a minha moto não! Agora a sua moto! Não! Ah! Não! Eu fiquei preso no complexo do bebê Sonic! Agora eu não sei pra onde eu vou, bebê Sonic! Bebê-aranha! Olha só! Agora você tá preso na minha quebrada, cara! Seja bem-vindo! Yeah! Eu vou encontrar o líder da sua favela! Sai daqui, cara! Não é assim, não! Aqui é muito legal! Dá pra gente jogar bola no campinho, fazer amigos, brincar de ioiô e fazer muitas coisas! Yeah! Jogar pipa! Eu nasci e fui criado aqui! Ah! Que legal! Tá! Eu acho que a gente poderia virar da vida do crime! Não! Não! O bebê-aranha não faz isso! Teve uma vez que o primo meu fez isso e ele acabou sendo muito ferido pela polícia na Operação 327! Ah! Meu Deus do céu! Eu tenho medo disso! É melhor eu ir embora daqui! A vida do crime não compensa! Nós temos que ser cidadãos do bem, bebê-aranha! Ah, sim! Vamos ali naquele lugar ali, ó! Bora naquele barracão divertido! Parece ser seguro! Aí, pessoal! Olha só! Essa reunião aqui, ó! É pra nós verificar o que que nós vai fazer aqui no burro! Se nós vai dominar a zona A ou se nós vai dominar a zona B, tá ligado? E por que que não tá olhando pra mim? Respeita o teu homem! Respeita o teu chefe, o casinó! Que rapalhacinho! Doente! Oi! Eu sou o novo integrante da reunião! Vocês contrataram essa espessa tropa de criancinha pra trabalhar pra nós! Vai entrar no movimento desde cedo! Não! 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 Eu quero acabar com o crime, seu duende! Eu sou filho do Homem-Aranha e eu quero acabar com você! Não! De que você vai acabar com o meu crime! Ah! 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 Não! Corre, bebê Sonic! Corre! Corre, bebê Sonic! Ele não pode infectar a gente! Não! 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 É, galera! Ah! Eu falei desde o começo que o bebê-aranha iria se dar mal! E o duende fez isso! Não! 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 Pera aí! Calma aí! Você tá assistindo o vídeo até aqui ainda! Não deixou o like e nem se inscreveu no canal Brick Games? Cara do céu! Você não sabe o que tá perdendo! Se inscreve aí embaixo porque tem muito vídeo divertido por aqui, beleza? E agora bora voltar pra esse vídeo louco! Ah! Eu virei demais! Caraca, bebê-aranha! A gente ficou muito maneiro, cara! E eu estou doido pra fazer maldade! É! E a nossa missão é acabar com a cidade, cara! Vamos lá! Vamos lá! Sim, cara! Vamos destruir tudo! Vamos fazer a nossa própria... Gangue! Yeah! Gangue dos bebês! Vai lá, cara! Uau! Uhul! Carre, bebê! Eu quero ver você meter bala nos vermes! Ah! Vamos nessa! Bebês na atividade, rapaziada! Aqui, delegacia! Vai, garante, para! Ai, vai acabar com a cidade! Delegacia, toma! Vamos acabar com tudo! Eu sofro do sistema! Ei! O sistema não existe! O sistema não existe! Eu tô cansado de ver gente presa! Vou roubar um celular pra tomar uma cerveja! Vai, garante, para! Ah! Eu vou comer a picada! Uhul! Eu faço cerveja todo fim de semana! Para de destruir a cidade! Ah, já tô ficando pistola com isso daqui! Bate, bala, bebê-areia! Tem uns verme na frente! Ai! Me furaram, meu Deus! Yeah! Me furaram, meu Deus! Eu tenho que usar a margem, para deixar a nossa Karen Rebel nove e fura! Toma, toma, toma! Toma, toma! Toma! Toma, 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 vamos embora! Caralho, cara! Vamos pro banco, vamos pro banco! Cara, a gente tem uma loja aqui que dá pra gente roubar armas! Ah, esse é bom, hein? A senão, a senão, só bem! Vai, 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 vai! Entra, entra, entra! Passa tudo! Opa! Foda! Uhul! Agora eu peguei aqui, ó! Pegou tudo aí, bebê-areia? Bazuca! Ah! Cuidado, galera! Toma! Sai, galera! Sai daqui! Vambora, 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 vambora! Bora, vambora, 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 vambora! Vamos, 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 vamos! Pode ir! Yeah! Ah! Você vai! Você é fuga, cara! Ai! A gente vai ter que meter a fuga a pé, cara! Vai, 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 vai! Acaba com a cidade! Vamos se esconder, vamos se esconder pra gente meter a fuga das polícias aqui! Vamos, 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 vamos! Não, aqui eles não vão vir, não vão vir, ó! Ó, aqui, ó! Pronto, tô quietinho aqui, pronto! Tô quietinho aqui! Ah! Eu tava todo esse tempo vendo todas as besteiras que o meu filho anda fazendo! Ah, alguma coisa de errado aconteceu com essas crianças! Eles devem ter sido infectadas pelo duende, porque eu dei muita educação pro meu filho! E ele nunca seria um criminoso! Tá, já sei o que eu posso fazer! Eu vou atrás de uma vacina e eu vou vacinar essas crianças pra tentar curá-los de uma vez por todas! Ah! Tá, me machuquei! Mas agora eu tenho que pegar as vacinas! Ah, já tá cantando! A gente tá procurando vacina! Não tá achando nenhuma vacina por aqui! Vacina, 3 por 15, 3 por 15! Se levar 5, leva 12! Faz 10 reais, 10 reais! Ó, topos! Ah, homem-aranha! Vacina, 3, ó! Você tá vendendo vacinas por aí, cara? Sim, vacinas! 3 por 15 e 5 por 10! Será que eu devo confiar em você? Ah, com certeza! Eu sou a alma mais pura da cidade! Eu fui pra um centro de reabilitação, cara! Eu tô bom, eu tô bom! Você virou do bem agora, tem certeza? Sim! Olha no fundo dos meus olhos e diz que melhorou! Melhorei! Hum, um pouco suspeito! Mas eu vou confiar em você, doutor Octopus! Me passa duas vacinas, por favor! Pode pegar ali, ó! Deixa eu pegar aqui! As vacinas! Me dá o dinheiro, né? Porque eu sou certo! Quanto que custa cada uma? 3 por 15 e 2 por 10! Ah, tá muito caro! Vai roubar ladrão! Tchau! Eu toquei, homem-aranha! Devolve meu dinheiro! Agora é só salvar os filhos dele! Ah, agora que eu tô aqui com as vacinas! É, bebê, será que é seguro? Ai, agora é seguro a gente sair! Liberdade! Bebe-ará, é só a primeira dose! Ai, não, papai! Não, não, não! Ai, errei! Não, não, não! Aqui! Tem que acertar a vacina nele! Ai, papai, não, não! Ai, não, papai, não! Toma, vacina! É, foi! Vacinei! Bebe-Sonic, você também! Ai, estou me lendo não, papai! Toma, Bebe-Sonic! Você também tem que ser vacinado, seu pestinha! Ah, Bebe-Sonic... Ah, papai! Eu não consigo vacinar Bebe-Sonic! Bebe-Sonic já era! Eu já era, papai! Mas pelo menos você é o salvei, Bebe-Aranha! E é isso que importa! Yeah! Meu filho tá salvo! Meu filho tá salvo! Meu filho tá salvo!